Fala pessoal do canal, hoje eu vou mostrar para vocês um programinha quando você quer saber se o seu HD está ok, esse é o Crystal Disk Info vou abrir aqui para vocês ele é bem legalzinho, ele mostra aqui para vocês a temperatura no caso desse HD, é um HD que já dava problema para mim, eu queria saber se ele estava com algum problema você nota que aqui ele já dá um alert C5, count 43, 33 de temperatura se tivesse bom mesmo esse HD, ele vinha aqui, só de do HD ele falaria bom você vai passando aqui, você vê que ele deu um alerta bem nesse aqui ele fala que a minha atual está 100, com o pior valor de 100 ele te passa aqui, uma visualização de quanto tempo você já ligou o seu aparelho, quantas horas ele já ficou ligado então essa parte ele é bem legalzinho, ele te dá aqui que está em alerta, a solidão dele está em alerta como eu te disse, ele não vai corrigir o seu HD, ele é só para falar como está o seu HD e no meu caso esse é um HD realmente problemático eu vou deixar o link na descrição do vídeo, espero que tenham gostado e até uma próxima videoaula e até uma próxima videoaula e até uma próxima videoaula E aí E aí